Veja como é fácil acessar a sua Folha de Londrina no formato digital. No navegador de sua preferência busque por Folha de Londrina em seu site de pesquisa ou diretamente através do endereço www.folhadelondrina.com.br. Adentrando o site clique sobre o botão no canto superior direito Fazer Login. Insira seu e-mail e senha e clique em Entrar. Caso não lembre sua senha clique sobre Esqueci a senha, que você receberá um e-mail com o link para troca de senha. Uma vez logado, perceba que seu nome irá aparecer no canto superior direito identificando que você está logado. Pronto! Agora é só navegar pelo site em suas editorias, sessões e matérias. Mas se preferir, você pode acessar a edição digital, que é a réplica da edição impressa. Para isso, clique sobre seu nome no canto superior direito e no menu que irá surgir, clique em Edição digital. Na página que irá abrir clique em Leia a edição de hoje. Perceba que você pode navegar pelas páginas lateralmente. Você pode ampliar o tamanho do texto se preferir. Clicando sobre a matéria ela será aberta em um novo modo, facilitando a leitura. Nesta página você também pode mudar o tamanho da letra se preferir. Logo abaixo na tela estão os cadernos do jornal, para que você possa acessar diretamente o caderno de sua preferência se desejar. Abaixo de cada matéria ou no canto superior do cabeçalho das matérias, aparecerão vários recursos que vão aumentar ainda mais sua experiência. Entre elas, usar a opção de áudio, isto mesmo, se você não quiser ler, a gente lê para você. Novo código de posturas vai proibir bares na rua Paranaguá. Palco de embates entre moradores e empresários da vida noturna, rua é a única a ter essa... Outras opções também estão disponíveis como imprimir, compartilhar a página, criar uma coleção particular de matérias, fazer o download da página, trocar a língua para mais de 100 opções possíveis e ainda dar o seu gostei ou não gostei. Leia o jornal em outra língua. Selecione o idioma desejado e seu texto será traduzido. Um recurso bacana é você registrar tópicos de seu interesse, que, quando falarmos sobre ele, nós te avisaremos pelo e-mail. Viu que legal? Acesse a folha e aproveite da informação com toda a tecnologia. Até mais!